Ei, saudade Cada troféu de campeão que eu já ganhei Tenha certeza nunca leva de sozinho Cada troféu de campeão que eu já ganhei Tenha certeza nunca leva de sozinho Ei, saudade que eu sinto de você Me emociono quando paro pra lembrar Nas vaquejadas você me acompanhava E hoje eu só tenho uma história pra contar Sozinho não conquistava O que eu conquistei Sou grato mesmo por ter cruzado o teu caminho Cada troféu de campeão que eu já ganhei Tenha certeza nunca leva de sozinho Cada troféu de campeão que eu já ganhei Tenha certeza nunca leva de sozinho Oh, 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 oh Quando nós falta lembrança do meu amor Oh, 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 oh Tá com o papai do céu Meu cavalo vencedor Oh, oh, oh Quando nós falta lembrança do meu amor Oh, oh, oh Você é o meu cavalo vencedor Ei, saudade que eu sinto de você Me emociono quando paro pra lembrar Nas vaquejadas você me acompanhava E hoje eu só tenho uma história E hoje eu só tenho uma história pra contar Sozinho não conquistava o que eu conquistei Sou grato mesmo por ter cruzado o teu caminho Cada troféu de campeão que eu já ganhei Tenha certeza nunca levante sozinho Cada troféu de campeão Cada troféu de campeão que eu já ganhei Tenha certeza nunca levante sozinho Oh, 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 oh Quando nós falta lembrança do meu amor Oh, 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 oh Tá com o papai do céu Meu cavalo vencedor Oh, 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 oh Quando nós falta lembrança do meu amor Oh, 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 oh Tá com o papai do céu Meu cavalo vencedor Meu cavalo vencedor Hey, si parede alright Oh, oh Aô, paixão, que é sem parar, papai Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar E era só um lance e uma distração, o meu corpo era sua diversão Nosso dominado era não ligar Olha que tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa Cheiro de amor no ar, cheiro de amor no ar Olha caiu na madrugada, tu viu que tava errada e tá desesperada Tá louca pra me encontrar, então bebe e vem me procurar Que era só um lance e uma distração, o meu corpo era sua diversão Nosso dominado era não ligar Olha que tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa Cheiro de amor no ar, cheiro de amor no ar Olha caiu na madrugada, tu viu que tava errada e tá desesperada Tá louca pra me encontrar, então bebe e vem me procurar 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 E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró, beijão Tchau, balança, menino E sem parede E sem parede Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró, beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró, beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró, beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró, beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró, beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró, beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró, beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró, beijando É dançar forró, beijando E ela anda batendo minha senha Mulherada do lado Tem doira e tem morena Me encosto, parei de onde lado Volto sem parei a mão Eu vou morrer e agar Sempre que ele te fizer vergonha Que ele te chamar de louca Que ele te deixar sozinha Que ele te largar à toa Aí cê vai lembrar de mim Aí cê vai lembrar de mim Quando tiver chorando Eu vou tá dando risada Quando tu me procurar Não vai achar quase nada Tu não vai achar quase nada Porque eu vou tá na vaquejada Bebendo gelada Batendo minha senha Mulherada do lado Tem doira e tem morena Me encosto, parei de onde lado Volto sem parei a nu Porque eu vou tá na vaquejada Bebendo gelada Batendo minha senha Mulherada do lado Tem doira e tem morena Me encosto, parei de onde lado Volto sem parei a nu Eu vou morrer embriagado Sempre que ele te fizer vergonha Que ele te chamar de louca Que ele te deixar sozinha Que ele te largar à toa Aí cê vai lembrar de mim Aí cê vai lembrar de mim Quando tiver chorando Eu vou tá dando risada Quando tu me procurar Não vai achar quase nada Tu não vai achar quase nada Porque eu vou tá na vaquejada Bebendo gelada Batendo minha senha Mulherada do lado Tem doira e tem morena Me encosto, parei de onde lado Volto sem parei a nu Por quê eu vou tá na vaquejada Bebendo gelada Batendo minha senha Mulherada do lado Tem doira e tem morena Me encosto, parei de onde lado Volto sem parei a nu Eu vou morrer embriagado Música Eu sei que é difícil um raqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar, e o motivo eu já sei O campo é minha felicidade, mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural, ela faz falta de ser que tá na casa É que a família dela sei que não me aceita, porque eu sou raqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita, porque eu sou raqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil um raqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar, mas o motivo eu já sei O campo é minha felicidade, mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural, ela faz falta de ser que tá na casa É que a família dela diz que não me aceita, porque eu sou raqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela diz que não me aceita, porque eu sou raqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Chama, maquê! Vou falar que eu te escuto, menino! Se parei pra chuvar! Eu acho que não, seu! Me conheceu na vaquejada e agora já quer mudar Vá, 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 vá passear Diz que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem rei, tô solteiro Mas a minha mulher começou com confusão Dizendo pra eu deixar a vida de apartação Como eu vou deixar a minha maior paixão Largar a vida de gado só porque é mulherão Reclamar do meu cavalo, reclamar do meu gibão Reclamar da minha cachaça e também do meu carrão Dizendo pra eu mudar a minha vida todo dia E eu nem me preocupo com tanta agonia Eu corro boi mesmo, eu tomo cana mesmo Virado no meio da farra, vivendo um desbateiro Eu corro boi mesmo, eu tomo cana mesmo Virado no meio da farra, vivendo um desbateiro Me conheceu na vaquejada e agora já quer mudar Vá, vá, vá passear Diz que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem rei, tô solteiro Conheceu na vaquejada e agora já quer mudar Vá, vá, vá passear Diz que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem rei, tô solteiro Mas a minha mulher começou com confusão Dizendo pra eu deixar a vida de apartação Como eu vou deixar a minha maior paixão Largar a vida de gato só porque é mulherão Reclamar do meu cavalo, reclamar do meu gibão Reclamar da minha cachaça e também do meu carrão Dizendo pra eu mudar a minha vida todo dia E eu nem me preocupo com tanta agonia Eu corro boi mesmo, eu tomo cana mesmo Virado no meio da farra, vivendo um desbateiro Eu corro boi mesmo, eu tomo cana mesmo Virado no meio da farra, vivendo um desbateiro Me conheceu na vaquejada e agora já quer mudar Vá, vá, vá passear Diz que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem rei, tô solteiro Conheceu na vaquejada e agora já quer mudar Vá, vá, vá passear Diz que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem rei, tô solteiro Vá, 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 vá É sem parê, papá É sem parê, papá Eu acho que não Cidade não é ambiente pra raqueiro Eu acho que não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra raqueiro Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra raqueiro Eu acho que não Cidade não é ambiente pra raqueiro 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 Eu acho que não Cidade não é ambiente pra raqueiro 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 O sol é depressivo aqueiro, já roubo o Brasil inteiro correndo gato Posso até ter ganhado dinheiro, ter virado fazendeiro, mas eu sou do mato Gosto dos cuscos com leite, d'água, do bote, do pesto açude Vejo essas mãos calejadas, essa calça rasgada que nada me ilude Meu português tudo é rato, não sei se incomoda o jeito de falar Quem vem de cima é enriba, de onde é pro dono e mais original Moça esquece a cidade, vem ver de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa, respeite meu jeito e não mudo por nada Eu não vou mudar, respeite o meu jeito acanhado, matuto Mas eu sei amar, na cama sou carinhoso, mas na pista eu sombro Eu não vou mudar, respeite o meu jeito acanhado, matuto Mas eu sei amar, na cama sou carinhoso, mas na pista eu sombro Eu não vou mudar, respeite o meu jeito acanhado, matuto Eu não vou mudar, respeite o meu jeito acanhado, matuto É sem parede, sem parede Eu larguei tudo por ela, deixei minha fazenda no interior Fez eu vender meu cavalo, pra investir tudo nesse falso amor Mas deu em nada, aquela ingrata, quase fez o vaqueiro sofrer E vai pensando aí que de amor eu vou morrer E selo meu quarto de milha e aviso a mulherada Eu voltei pra vaquejada, nunca mais sou cru de amor É da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada Selo meu quarto de milha e aviso a mulherada Eu voltei pra vaquejada Nunca mais sou cru de amor É da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada Eu larguei tudo por ela, deixei minha fazenda no interior Fez eu vender meu cavalo, pra investir tudo nesse falso amor Mas deu em nada, aquela ingrata, quase fez o vaqueiro sofrer E vai pensando aí que de amor eu vou morrer E selo meu quarto de milha e aviso a mulherada Eu voltei pra vaquejada Nunca mais sou cru de amor É da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada E selo meu quarto de milha e aviso a mulherada Eu voltei pra vaquejada Eu voltei pra vaquejada Nunca mais sou cru de amor É da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada Eu voltei pra vaquejada É sem parar, é macho mal É da boiada E já são altas horas eu pela cidade Saí com os amigos pra me distrair E você me ligou, diz, está com saudade Quanta falsidade, vê se aprende a mentir Hoje sem você juro que é tão difícil Brincar de amor não vale esse jogo que eu tô fora Só me quer de fachada e quando é sexta-feira É farra e bebedeira Então tchau, 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 agora acabou Eu te levei a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Então tchau, 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 agora acabou Eu te levei a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Hoje sem você juro que é tão difícil Brincar de amor não vale esse jogo que eu tô fora Só me quer de fachada e quando é sexta-feira É farra e bebedeira É farra e bebedeira Eita amor covarde Então tchau, 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 agora acabou Eu te levei a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Então tchau, 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 agora acabou Eu te levei a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Então tchau, 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 tchau Ei, não devia te fazer passar por isso Desculpe o que eu disse Fui errado muitas vezes, admito, isso foi por isso Mas me perdoa, amor Eu paro De beber e de fumar e sair até com meus amigos Vou consertar os meus defeitos, eu vou ser fiel contigo Eu só te peço essa chance Então volta e vem trazer seu corpo que era só meu Meus lábios tão pedindo pra encaixar o seu Fazer aquele amor que só nós dois fazia Por enquanto Já que você não volta eu tô aqui bebendo E a minha cabeça foi esparecendo Já disse o que eu queria, então vou desligar Eu paro De beber e de fumar e sair até com meus amigos Vou consertar os meus defeitos, eu vou ser fiel contigo Eu só te peço essa chance Então volta e vem trazer seu corpo que era só meu Meus lábios tão pedindo pra encaixar o seu Fazer aquele amor que só nós dois fazia Por enquanto Já que você não volta eu tô aqui bebendo E a minha cabeça foi esparecendo Já disse o que eu queria, então vou desligar Já disse o que eu queria, então vou desligar Já disse o que eu queria, então vou desligar Tá todo mundo a comentar Eles não param de me olhar O meu modo de falar Ei, desculpa mas pra mim não dá Aqui não é o meu lugar O segredo eu vou te encontrar Eu prefiro uma bota no pé, um chapéu e um boné E meu cavalo fulpa Desculpa esse meu jeito bruto Minha fala de matuto eu não vou mudar Ou vamos embora agora Que nessa cidade não vou mais ficar Sinto falta da casinha E aquela terrinha que papai deixou O cheiro da mata verde E a simplicidade do interior Sou um macu sonhador Sou um macu sonhador Sou um macu sonhador Ei, tá todo mundo a comentar Eles não param de olhar O meu modo de falar Ei, desculpa mas pra mim não dá Aqui não é o meu lugar Aqui não é o meu lugar O segredo eu vou te contar Eu prefiro uma bota no pé, um jibão e um boné E meu cavalo fulpa Desculpa esse meu jeito bruto Minha fala de matuto eu não vou mudar Ou vamos embora agora Que nessa cidade não vou mais ficar Sinto falta da casinha E aquela terrinha que papai deixou O cheiro da mata verde E a simplicidade do interior Sou um macu sonhador Sou um macu sonhador Sou um macu sonhador Eu prefiro dos o os Kernais Mas é o meu lugar Na alta Eu vou te contar Se eu não quiser Eu a minha filha Eu vou te contar Eu vou te contar Eu o meu quarto Eu vou te contar Eu vou te contar Eu vou te contar Eu vou te contar Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Bem gentil, uma princesa, sua beleza satisfaz És a linha do roqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, e chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá tão bem Foi um dom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela monta no cavalo, e me convidou também É a linha do roqueiro, sou vaqueiro bom também Ela monta no cavalo, e me convidou também É a linha do roqueiro, sou vaqueiro bom também Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá tão bem Foi um dom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela monta no cavalo, e me convidou também É a linha do roqueiro, sou vaqueiro bom também Ela monta no cavalo, e me convidou também É a linha do roqueiro, sou vaqueiro bom também Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olha o suí, olha o suí E não é que eu te escuto, vaqueiro Olha o que o raqueiro ama e toda hora quer Oi, cavalo, cachaça e mulher Olha o que o raqueiro ama e toda hora quer Oi, cavalo, cachaça e mulher Se tem coisa melhor eu desconheço Barra no trabalho não tem preço Lida de vaqueira é topa, é privilegiada Faz o que ama, ganha dinheiro E ainda ostenta com a mulherada E depois da disputa até festa no caminhão Cama balançando, suadeira e gemidão Churrasco, cachaça e forró no paredão As menininhas bebas empinando o rabetão Quem curte vaquejada já sabe como é que é Olha o que o raqueiro ama e toda hora quer Oi, cavalo, cachaça e mulher Olha o que o raqueiro ama e toda hora quer Boa, cavalo, cachaça e mulher É sem pare, é sem pare de ferrar Se tem coisa melhor eu desconheço Barra no trabalho não tem preço Vida de vaqueira é topa, é privilegiada Faz o que ama, ganha dinheiro E ainda ostenta com a mulherada E depois da disputa ter festa no caminhão Cama balançando, suadeira e gemidão Churrasco, cachaça e forró no paredão As menininhas bebas empinando o rabetão Que curte vaquejada já sabe como é que é Olha o que o vaqueiro ama e toda hora quer Um boi, cavalo, cachaça e mulher Olha o que o vaqueiro ama e toda hora quer Um boi, cavalo, cachaça e mulher Olha o que o vaqueiro ama e toda hora quer Um boi, cavalo, cachaça e mulher Olha o que o vaqueiro ama e o ilha quer Oi, cavalo, cachaça e mulher Tchau